Oi gente, tudo bem? Meu nome é Vanessa, sejam bem-vindos ao meu canal, mais um dia de VEDA E hoje eu vou falar de um produto pra unha que é o lenço removedor de esmaltes da Oceane Essa embalagem com 25 unidades veio na minha Glambox, eu não lembro agora se foi na Glambox de Ju Eu adoro coisas pra unhas, vocês sabem, né? Eu amo unhas E quando chegou esse lenço eu fiquei muito curiosa pra testar Primeiro porque, quando eu abri a embalagem eu vi que o lencinho ele parece, assim, tem um cheirinho, primeiro de tudo Tem um cheirinho muito gostoso, esse meu aqui é de Wild Strawberry Ele tem um cheirinho muito gostoso e olha só, parece que são vários papeizinhos secos, tá vendo? Ele não é molhado nem nada, só depois de um tempo que você já tá com ele na mão que você percebe que tem algum produtinho ali nele Ele não é molhado e não é, assim, oleoso, mas ele é mágico Ele tem um removedor dele que é um pouquinho, assim, oleoso que faz o efeito de tirar o esmalte das unhas Ele não contém acetona, então não danifica a unha Isso até é uma dica que eu dei no meu vídeo de dicas pras unhas crescerem fortes e bonitas Vou deixar aqui em cima passando pra vocês verem, quem não viu vai lá ver O acetona danifica as unhas e impede elas de crescerem saudáveis Porque o acetona é um veneno, não pode usar acetona, então use removedor de esmalte E o lencinho da Oceane, ele não tem acetona O diâmetro deles é de 45 milímetros, é uma coisinha, assim, redondinha, né? Vocês viram aqui, vocês vão ver aí no vídeo de eu testando, tirando o esmalte da unha Qual o modo de usar da fabricante? Retire um lenço e friccione sobre as unhas Se necessário, utilize mais de um até retirar completamente o esmalte Após o uso, é muito importante fechar bem a embalagem, tá? E consumir em três meses depois de aberto Não sei se dura mais tempo que isso, mas enfim E eles não devem, esses lencinhos que você utilizou, eles não poderão ser reutilizados Agora eu vou deixar vocês aqui com o vídeo de quando eu tirei os esmaltes da unha Eu uso, geralmente, quatro lencinhos Dependendo da cor do esmalte, que é bem forte às vezes Ou dependendo se você tiver glitter ou alguma coisa assim Vai precisar de mais um Bom, olha como estão as minhas unhas Eu tô com o esmalte clarinho E como eu lavei, mexi muita coisa pra limpar a casa Mexi até com tinta de cabelo Então sujou aqui Eu vou tirar ela pra passar um outro esmalte pra ficar bonitinho Pra gravar os vídeos aqui do canal A embalagem dos lencinhos é muito fácil de manusear É só, é de rosquear a tampinha E é bem fácil de abrir, não é nada apertado, não É só desrosquear um pouquinho e pronto Já temos aqui os 25 lencinhos Na verdade tem quatro ou cinco a menos, porque eu já usei alguns Vocês estão vendo que, olha, ele é um lenço aparentemente sequinho Não parece nada molhado É um lenço comum, algo bem comum Não parece que isso daqui vai tirar o esmalte da unha Mas vamos lá, vou começar por essa unha aqui A gente tem que friccionar sobre as unhas A gente tem que friccionar aqui sobre as unhas E, ó, o vermelho ele já tirou Olha, já tá saindo, gente Claro que, dependendo do top coat, o extra brilho Que você passou por cima do esmalte E dependendo do esmalte também Vai ser mais difícil de tirar com esse lencinho Ou com qualquer outro removedor, né Isso é comum, a gente sabe disso Porque tem extra brilho que ele realmente segura o esmalte por muito mais tempo na unha E é o caso do que eu passei Tô passando aquele um da Avon Aquele marque da Avon Que por sinal eu recomendo Porque vale cada centavo A unha nem parece que tá tão sujo E saiu Depois eu vou filmar os cantinhos Pra vocês verem Porque sai nos cantinhos Fica um pouquinho Mas dá pra tirar Gente, olha Terminei em todas as unhas E percebam aqui Deem uma analisada nos cantinhos Eu consegui tirar todos os cantinhos de esmalte As filhas únicas estavam com esmalte de glitter E eles saíram Percebam que a unha fica bem brilhosa Tá vendo? Ela fica parecendo oleosa E realmente aqui na mão, ó Fica um aspecto meio oleosinho Mas não é nada que incomode, não E não é nada que resseque Pelo contrário Parece que isso aqui hidrata a mão Parece que hidrata a unha, sabe? Eu usei quatro lencinhos Pra conseguir tirar o esmalte de todas as unhas Mas por quê? Mesmo o esmalte sendo claro Porque o esmalte que eu usei Tem uma qualidade um pouco melhor Que é o esmalte da Dylos E eu passei um top coat por cima Que realmente é muito bom E segura por bastante tempo o esmalte Que é aquele da Avon Que eu falei pra vocês E as filhas únicas Estavam com glitter Então o glitter, todo mundo sabe Ele é um pouquinho chato de sair Então eu acredito que a média de lencinhos Que você vai precisar pra tirar todo o esmalte Inclusive os cantinhos de todas as unhas Vai ser quatro lencinhos Com quatro lencinhos você consegue aí Numa boa tirar bem Se o esmalte for muito escuro Se tiver muito glitter, muito detalhe Ou se a sua unha for muito grande Aí eu acho que você vai precisar de um ou mais dois E aí, o que vocês acharam desse lencinho? Eu espero que vocês tenham gostado Eu adorei Adorei poder testar esse lenço Adorei ter esse lencinho Porque é algo super útil Pra quando a gente vai pra viagem Se a gente vai pra algum lugar Que a gente não sabe Se vai dar tempo de pintar a unha Que a gente não sabe Ou então que a bolsa tá pequena Você não quer levar uma acetona Ou um removedor Que pode vazar dentro da bolsa E isso é péssimo, né? Porque eles desbotam qualquer coisa Se você levar uma embalagenzinha Dessa daqui, pititiquinha Vai suprir completamente a sua necessidade Porque vocês viram que ele tira totalmente O esmalte da unha Óbvio que, na minha opinião Não é algo que eu vou utilizar Toda vez que eu vou fazer as minhas unhas Se eu faço a unha toda semana Eu não vou usar ele toda semana O preço dele eu achei super acessível No site da Oceane Tá R$8,30 E gente, 25 unidades Eu achei super ok Porque eu já vi coisas aí Mais caras Bem mais caras E não são tão eficientes Então eu amei esse lencinho Ele é super eficiente Vale super o preço Vale a pena com toda certeza Eu recomendo sim Tá aprovado Então é isso Espero que vocês tenham gostado dessa resenha Me contem aqui embaixo nos comentários Se você gostou Então até o próximo vídeo Que será amanhã, né? Beijos! 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 Beijos!